Pessoal, sejam bem-vindos ao Análise. Hoje falaremos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sexta semana, então a gente vai entrando no segundo turno, vai adentrando no segundo turno do CBLOL. E algumas coisas estão surpreendendo, certos times estão se embalando com vitórias, vitória após vitória. Enquanto outros, estão tentando se encontrar, estão nesse meio de tabela meio estranho, com algumas dúvidas. A gente vai saber quem realmente vão ser os times que vão às eliminatórias, baseado nos próximos confrontos. Falando especificamente da 11ª rodada, tem bastante coisa, tem estreia de quadro novo aqui no canal, dois quadros novos. Então, eu também, na verdade, refiz toda a análise. Não vai aparecer agora, mas eu juro para vocês que, quando eu trocar a primeira cena, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Agora, a análise tem Campeonato em todos os quadros. Então, é uma coisa que eu acho que vocês pediram e tem como melhorar, obviamente, eu sempre tento fazer. Eu acho que dá um trabalho para o artista fazer e, obviamente, para eu aplicar aqui. Bom, a gente vai começar com uma fratura que não necessariamente foi decisiva para um jogo, mas, obviamente, que fez muita diferença. Então, agora eu estou aqui, olha só. Agora eu posso falar do jogo aqui, é totalmente diferente, né? É lógico que a gente perde um cantinho aqui do jogo, mas é a vida. Querendo ou não, vocês vão poder me ver e eu não vou precisar de colocar externo só para... Queremos só para aparecer 30 segundos. Mas, beleza, vamos lá. Então, rapaziada, a gente teve o primeiro jogo da tarde, né? Que é VivoCade contra a Pain. A gente sabe aí do final do jogo. A Pain vence e deixa cada vez mais distante o sonho da VivoCade de conseguir essa Miracle Run, essa run sensacional. Ainda a gente vai ver se é possível ou não. A gente vê isso na classificação no final, nos palpites, na realidade, com classificação. Mas, de qualquer forma, a Cade não deixou barato. A Cade jogou de igual para igual com a Pain. E, em diversos momentos, a Cade teve boa chance de vitória. Inclusive, essa jogada que eu vou mostrar aqui agora, foi uma jogada que, por ela só, quase entregou o jogo para a equipe da VivoCade. É o tipo de coisa que eu acho que a Pain tem que arrumar. Uma fratura que tem que ser arrumada. Porque, por mais que ele tenha sido um herói na partida, o Wiser não pode ficar tomando esse tipo de pick-off no jogo. Então, vamos analisar o que está acontecendo agora no mapa. Então, a gente tem um Grell aparecendo de Gwen no mid. Um Jace aparecendo top por parte do Greve. Ele acabou de dar TP top. E, obviamente, a gente tem uma situação de reset da Cade, com metade da Pain resetada, metade não resetada. E o Wiser aparece bot. Ele tem DP. Então, nesse momento, a equipe da VivoCade está resetada e o Wiser está passando de uma linha que a gente chama de linha das T1. Então, ele decide levar a T2. Mas, assim, rapaziada, essa cal que o Wiser deu aqui agora, que vocês vão ver a câmera virando nele agora, de levar essa torre a qualquer custo, ela é uma cal que tem um preço muito alto para a equipe da Pain. Por quê? Vamos lá. Quando que o seu top laner tem que fazer esse tipo de jogada de, literalmente, se trocar pela torre? Ele faz esse tipo de jogada quando o seu time está preparado para fazer alguma outra coisa do outro lado do mapa. O que acontece? Como ele tem TP, se ele só jogasse um pouco mais safe, inevitavelmente, como o Gigo é o cara do TP que teria que dar match nele, ele ficaria contra o Gigo por um bom tempo. A partir do momento que ele decide levar essa torre, passar essa linha de, que a gente chama a linha que eu estou falando para vocês, é que essa aqui, por exemplo, é a linha, tem umas linhas do mapa, né? Eu vou fazer para vocês aqui no minimapo, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Mas tem várias linhas que estão passando no minimapo assim, ó. Por exemplo, essa linha azul aqui é da T1. Essa linha amarela é das T2. Então, quando você passa da linha da T1, sem ter visão na Jungle, nessa mesma linha, você está fazendo algo muito arriscado. Então, especificamente aqui, ele literalmente se matou, né? Ele se jogou e se matou. Pela torre. Só que o time dele não estava em posição de fazer o Baron. Então, no momento que ele faz isso, ele coloca uma pressão gigantesca na equipe da PEN para iniciar esse Baron a qualquer custo. Mesmo se não seja necessariamente o que eles queriam fazer. Seria completamente diferente se a PEN já tivesse iniciado o Baron antes dele ter levado a torre. São players diferentes. Tanto que o Carioca está muito fraco na partida, ele praticamente não tanca o Baron. E morre aqui, tipo, para uma skill, duas skills do Grail. Então, essa jogada, ela não vale a pena de forma nenhuma. Não vale a pena você trocar duas kills, uma casa, uma kill e uma T2. Uma kill e uma T2 por... Sei lá, tipo, uma T2 no caso, né? Por uma kill, duas kills, nesse caso, que o Carioca morreu e o Baron. Tipo, isso aqui para a Kid é do que eles precisavam para segurar o jogo mais tempo. E se não fosse o roubo milagroso por parte do B-Boy, do dragão lá de fogo para poder igualar as coisas, esse jogo teria sido muito mais difícil para a PEN. A PEN venceu, o que é uma característica muito positiva, querendo ou não, dessa line-up, que por mais que o pessoal fale e critique, os caras estão tentando ao máximo. É visível. Especialmente aí o B-Boy e o Jinkiel, que são dois que estão sendo protagonistas dessa equipe da PEN. Então, sim, você precisa de um pouco de sorte para ganhar também. Eles tiveram sorte no Drake. Mas esse tipo de jogada que aconteceu aqui, do Jack se matando, sem eles estarem prontos para cobrar no Baron, não faz sentido. É uma coisa que não pode acontecer daqui para frente, para a PEN. Se ela sonha tanto com os playoffs, está vindo embalada de vitórias, mas também, obviamente, se sonha com poder disputar o título. Esse tipo de jogada não pode acontecer de jeito nenhum. A próxima jogada é um First Blood, na verdade, dois. A gente começa falando aqui do jogo entre Loud e Kabum. A Kabum consegue uma vitória em um confronto diretíssimo pelas classificações e a Loud fica em uma situação no mínimo delicada. Esse level 1 da Loud já está ficando algo padrão do time. Sempre o robô tenta fazer uma gracinha, como vocês estão vendo aqui. No caso, atrapalhar o jungler da Kabum. Kabum que não consegue pegar inicialmente esse nível 2. Isso para o robô é algo que atrapalha muito quando ele faz isso para o jungler adversário. E assim, se ele não fosse cobrado de acordo, isso aqui é praticamente GG de jungle. Porque o Gragas vai para o primeiro campo dele sem smite, porque ele gasta o smite. E ele está sendo visto, o robô, o ar do nível 1. Então ele vai para o primeiro campo sem smite, sem estar nível 2, claramente atrás. Aí você fala, o que é o custo disso? Bom, o custo disso é que o robô ele giva o level 1 da lane dele. Como vocês viram, ele pega nível 2 depois. Então ele abre mão, ele transfere uma prioridade que ele nem tem, ele só transfere para pagar. Tudo na vida é assim, você vai conseguir alguma coisa, você tem um preço para se pagar por isso. No caso, ele tomar prioridade nas primeiras waves do top. E isso em si não seria horrível se ele não morresse no first blood que a gente vai mostrar aqui agora. Então, se a Kabum não fizesse essa play, provavelmente o Gragas ficaria muito atrás da Sejuani, porque ele não teria onde farmar, ele não pode entrar bot side, ele não tem como saber se o bot side dele existe. Ele não tem o top side da Sejuani. Então, se isso aqui não acontece, se eles não divem isso aqui, essa play teria sido muito melhor para a Launch do que parece. Mas, a Kabum reconheceu que poderia realizar o dive, até tem aqui o TP no timing certo do T-Nose, timing perfeito, ele espera o dive começar, mas como a Renekton e o Gragas não tem muito o que fazer, são controles de grupo e dano muito forte. Então assim, esse first blood, ele mostra que a Kabum tem uma boa leitura de jogo, fez uma boa leitura de uma situação desfavorável para o Scary, mesmo tendo os coreanos no time, e obviamente soube aproveitar a situação, tanto que aqui eles conseguem também o flash do Croc. Sobre esse jogo, eu acho que essa jogada, esse tipo de jogada para se recuperar e principalmente o robô ficando atrás depois disso aqui, foi muito providencial na partida, uma partida assim, super ultra decisiva e, sei lá, se você colocar aqui mais para frente, se você colocar aqui mais para frente no... deixa eu pegar mais aqui, até esses momentos finais aqui, não se tinha até essa fight final no mid, você não tinha ideia de quem ia vencer a partida, estava bem aberto, a Kabum tinha alma, foi numa jogada aí do Rout no mid, sempre tanto criticado, o pessoal criticando, um jogo praticamente perdido, onde o jogo foi decidido, deixa eu ver se eu pego a jogada aqui para mostrar para vocês, não é necessariamente o que... se eu acredito, é aqui e agora, se é uma jogada que eles vão lutar, o Renekton vai entrar, é a verdade, praticamente é uma fratura em si só, o Renekton vai entrar muito mal nessa fight, reparem o que existe, peraí, isso foi, o que que foi isso, foi um, o que que foi isso no Rout, eu vi que ele usou, ah, é a cimitar mercurial, então o Renekton, ele hinta, mas o Rout, ele vai brilhar já já, só fight, fight sem gastar muito cooldown, e aqui agora, ele percebe que ele pode agressivar, que é o que a Zaya pode fazer, o diferencial da Zaya é esse tipo de coisa, como ela tem ult, ela jogou super bem aqui, foi decisivo para a equipe da Laude, então assim, vamos lá, se eu acho que a Laude, a Laude estava com o jogo praticamente perdido, viu gente, se eu acho que a Laude tem condição de se recuperar, com certeza, acho que Laude e Kabum são dois ainda contenders muito grandes aí para o título, para os playoffs primeiro, depois para o título, mas especificamente aqui, a Laude, ela precisa desse tipo de vitória agora, ela precisava de ganhar, fazia tempo que ela não ganhava, assim como a Kabum, mas como eu falei, que a Kabum também ressurge, a Kabum mostra que ela tem condição de jogar de igual para igual com os contenders do playoff, isso aqui nem era para eu mostrar, isso aqui foi um extra, não era necessariamente o que eu ia mostrar, na verdade, falando de Hemogram, falando de Flesh Blood, eu tenho um outro para eu mostrar sim, aí é do jogo da Gi contra a Red, então, esse aqui foi uma loucura, eu imaginei que a Red fosse vencer depois de tudo que eles fizeram no começo da partida, o que eu queria mostrar é o seguinte, quando a gente tem a matchup de Silas contra Ione, isso não só de Silas contra Ione, mas de Millie contra Millie em geral, a da Fiora também, mas especificamente Silas contra Ione é uma matchup onde isso acontece muito, é uma matchup que a gente chama de matchup de contato, essas matchups de contato, matchup de Millie, por exemplo, 1v1 assim, campeão de corpo a corpo, contra campeão de corpo a corpo, eles vão ficar trocando o tempo todo, não ser que um dos dois entenda que, ah, não quero ganhar e não vou ficar trocando, isso força os junglers a fazerem isso que o Ranger vai fazer aqui e que o Aedes teoricamente poderia fazer, é ficar esperando para ver o que vai acontecer, tipo, aqui, pode ser, o Ranger está pensando, a Sejuani pode estar aqui, ele não tem certeza de onde ela está, e o Silas, ele tem prioridade, então ele não pode ir para Oranguejo, por mais que ele tenha certeza que a Sejuani, tivesse certeza que a Sejuani estava no Rio, ele veio lá agora, ele não podia entrar no Rio porque ele não tinha prioridade, isso vai ser decidido de uma forma completamente aloprada, mas querendo ou não, porque no último segundo ali do Red, que vai, o Red do Sejuani que eu acho que mata, deixa eu ver se é o Red, nem é o Red, eu não sei nem como, acho que foi um hit de Minion que bateu nele, no ao vivo eu tinha achado que era o Red, é o hit do Minion, os Minionzinhos matam ele, e fica para a Sejuani, mas assim, o interessante de notar aqui é como que o Ranger e os dois Junglers, eles tem que ficar sempre atentos ao matchup de contato, você vê que o Ranger chega ali mais ou menos aos 3 e 20, e ele fica tipo 25 segundos esperando para ver o que vai acontecer, e infelizmente para ele, aconteceu coisas muito boas, sobre esse jogo e sobre como, tinha muito mais coisa legal para mostrar esse jogo realmente, mas sobre esse jogo a Red mostrou uma outra cara, por mais que eles tenham tido todas as dificuldades e todas as facilidades da early game, eles mostraram uma outra cara, para mim essa é uma Red que tem mais teto de evolução do que a Red com o Kuri, por uma questão única e exclusiva de que parece que eles estão mais à vontade, tá? Estou comemorando mais, vibrando mais, eu não sei, é o tipo de coisa que me parece que é uma zona de conforto melhor para os jogadores. Lógico que, a Gia, a Los Grandes, ainda é uma contender absurda para o campeonato, não tem o que falar nesse sentido, né rapaziada? Tipo... Olha o Kakavel aí, falando da Gia, posso opinar? Não, por você, claro Kakavel, pode falar. De todos aqui, ó, eu raramente respondo no chat durante uma análise porque vira um vídeo para o YouTube, mas quando o General Dourado está no chat, a gente tem que só respeitar, obviamente. Abra essa sessão facilmente, pode falar Kakavel, tem aí o Spotlight. o que você achou do jogo do seu time, Kakavel? O time está indo muito bem, pô. Oxi. Deve estar com... Só que o Kakavel, ele não necessariamente gosta disso, viu gente? Ele só gosta quando está no final lá, quando ele viu o que aconteceu, né? E a Dias Apartes, acho que o time jogou bem, apesar das bobeiras early. É, assim, vamos lá, já que eu não ia falar especificamente da Luz agora, mas eu vou falar. Jogaram muito bem, para voltar num jogo desse, assim, eu particularmente, achei que esse jogo estava quase muito azedo. O Zai jogou muito bem, ele conseguiu fazer acontecer com o Pique assinatura dele, né? Que é o Pyke. Eu particularmente tenho memórias ruins de Pyke, por causa do Luz. Bem, bem... Bem, bem ruins as memórias. Mas, independente disso, eu acho que isso é... Fala a favor da Gifla, a favor da Los Grandes, daqui para frente. Que se quem salvou o seu jogo difícil foram os BR do bot, principalmente, fala muito a favor e muito contra todo mundo que estava falando que seria o grande problema da Luz aí, que era um defeito do time. Na realidade, os caras estão fazendo acontecer. E lógico, o Ranger, esse jogo aqui, acabou ficando muito atrás. Ele entende a função dele de carregador de piano do time, mas especificamente, de Amumu, quando você ficar atrás, é essa tristeza aí mesmo. Não tem o que fazer. É, então, exatamente. Teve... Eu estou também lendo o chat aqui. O Cavelho falou que eles estavam melhores no jogo apesar das skills. É, é que assim, especificamente com esse tipo de composição, não teria muito skating se não fosse, obviamente, o Netuno e o Zai jogando super bem. Por pouco, ficou numa situação impossível aqui, mais para frente. Quando você chega mais ou menos aqui, a situação... Aqui, por exemplo, a situação já estava bem complicada. bem, bem complicada. Mas o Driven estava segurando o jogo, o Driven e o Pyke, né? Talvez com outros piques isso não teria sido tão possível, mas logicamente, para mim, atualmente, o melhor time do CBLOL, sombra de dúvidas, é a Lois Grandes. Não é só pelo standing, que eles estão no topo, mas por uma questão de como eles estão performando. Obviamente, o Lava, ele vai começar a entender os limites dele daqui para frente, no sentido de, não é toda a matchup que ele vai pegar, não é todos os jogos, né? O Lava estava 0-3, é exatamente. Eles são muito bons. Os dois campeonatos são muito bons. Isso eu não tenho o que falar. Mas, obviamente, para o final do campeonato, para os playoffs e para depois, eles vão entender o que é mais confortável e o que é melhor. A gente já viu em entrevista do Stardust falando que ele vai entregar e fazer o draft preferenciando quem estiver melhor. Então, em geral, eu acho que a Lois Grandes passou muito melhor dessa situação de meio de campeonato do que eu imaginava. Lógico que a gente não sabe como é que vai ser o método de playoffs, a gente não sabe como que vão ser as coisas, mas estão muito preparados. Esse jogo foi um atestado de que eles podem realmente vencer o campeonato, são os favoritos, porque, de novo, não é qualquer time que volta dessa situação aqui, não. É, o que o rapaz do chat colocou que o Lava até agora não repetiu o pique, jogando para evoluir, justamente. Eu acho que isso é um ponto que, de novo, eu já tinha falado, tanto o Flux quanto o Lois, são dois times que não tem medo de fazerem piques diferentes, de inovar, exatamente por isso eu acho que eles são contenders para o título. No caso da Lois, eu estava jogando bem desde o início, eu acho que eles adaptaram melhor ao meta, mesmo com esses piques diferentes, o meta de começo de campeonato se adaptaram melhor, o caso da Flux demorou um pouquinho e pegou depois, né? Mas, de novo, parabéns aí principalmente para o Netuno e para o Zay. Eles estão de parabéns, eles estão jogando muito bem. Bom, já falei da Gi, o Kakavel já passou para nos abrilhantar, parabéns Kakavel pelo time, está sensacional. Hashtag eu avisei, ele tem, acho que com esse hashtag eu avisei do Kakavel, a gente já pode passar para o próximo quadro, já falamos da Gi. Muito obrigado Kakavel pela participação. Kakavel é uma pessoa que eu respeito demais, além de uma pessoa que eu considero assim, uma pessoa que eu tive uma boa convivência, não fala nem amigo porque a gente nunca saiu nem nada, mas eu respeito muito o Kakavel tanto como pessoa como como profissional. Um cara exemplar, não tem nem o que falar. Bom, dito isso, vamos lá, vamos começar agora o próximo que vai ser na realidade um Power Play. Mas a gente vai ter dois quadros novos estreando aqui no canal que eu já não problemarei especificamente. Primeiro a gente vai para esse Power Play e depois os quadros novos, então fica aí, se esteja turado. Bom, o Power Play é sempre o quadro que é de uma virada, uma jogada que virou uma partida e com certeza foi na partida de Fluxo e Liberty essa jogada que eu vou mostrar. Rapaziada, é o seguinte, Fluxo, no campeonato, eles estavam ok no campeonato. Agora eles já estão passando a contender. São muitas vitórias seguidas, é um estilo de jogo muito mais consistente e principalmente, agora eu acho que eles se encontraram dentro do que é considerado o macro básico da sequência das coisas. Semana passada eles estavam com um gimmick que a gente fala que é uma coisa que faziam sempre que era ficar campando a mídia. Eles estavam com esse gimmick no jogo deles que ajudou o Raul a ficar muito na frente. Esse final de semana eles começaram muito bem. Eles ganharam só num bom League of Legends e era uma composição muito difícil que eles estavam contra. Pra quem não entendeu porque que a N apareceu tanto aqui quanto no jogo da Fúria tem um detalhe. Amumu e N é imoral, viu rapaziada? Isso aqui é tipo é imoralidade pura. A N é um dos maiores Burst Mages do jogo é um Burst muito fácil de aplicar e o Amumu amplifica o dano e seta a fight. Então esses dois piques juntos eles tem um potencial gigantesco inclusive gigantesco maravilhoso, né? Inclusive se vocês pegarem a play antes do replay aqui o Brance ele tá certo de cleanse, tá? Mas o Lucian nem joga, ó Ele tomou tomou o combo dos dois só morreu é insta-kill é literalmente insta-kill Isso que ele deu cleanse ele usou o purificar, ó Ele purificou num timing bom mas não tem o que fazer Então esse combo é muito forte Quando eu vi isso aqui eu falei, cara é o estilo de jogo da Liberty é o estilo de jogo agressivo da Liberty que eles tão fazendo desde o início Então pra mim esse jogo aí ele já tava adiantado mas o que a Liberty fez? Pega a Baron ao invés de puxar o Wave do Mid usar o Baron pra levar as dois eles decidem fazer esse dragão dessa forma Então presta atenção no que eu tô falando Eu não acho que o dragão necessariamente era o que era errado aqui pra Liberty mas a maneira como eles lutaram esse dragão se você olha o fluxo e como o fluxo tá jogando as fights eles tão entendendo muito bem como eles lutam as fights como eles se posicionam no mapa Olha a maneira como a Liberty vai se posicionar pra essa fight O Almumu ele já tá esquisito aqui, ó ele já não tá sabendo eles não tem visão daqui de cima então já tá esquisito já tá pra um time de Baron tá com tanto medo estranho e o que o de Zames ele tá totalmente posicionado pra roubar nesse momento o Almumu desespera ele tenta combar ele tenta primeiro dar um Q que eu não entendi o que ele queria fazer se ele queria dar um Q no Kong porque o follow dele tá aqui, tá? o follow dele tá aqui atrás tipo por que ele daria um Q aqui? esse cara tem que dar dois flashes pra chegar aqui muito estranho então é estranhíssimo mas beleza o Draven pega e vamos analisar essa fight onde estão os carries da equipe do fluxo igual o Lucien que sumiu imediatamente os carries estão aqui o Victor tá aqui o Lucien tá aqui esses são os seus alvos prioritários esses são os alvos que você quer usar seus cooldowns importantes porque caso você acerte caso você consiga fazer isso acontecer você praticamente ganha a luta quando você usa muito esses não só controle de grupo mas danos explosivos nos carries você inibe o carry de andar pra frente mas eu não sei por que o Ace desesperou eu não realmente não entendi por que ele desesperou aqui e ultou os dois achei isso péssimo aqui ele só andava juntava com ele eles dava QR em cima no momento que ele ulta os dois tanques eles gastam esse controle de grupo nos tanques e o pior os carries do fluxo estão livres já os carries da Liberty eles empilham no Kong péssimo no Kong não saiam dessa vez o Lucien não tem dano o suficiente na N pra matar o Lucien como vocês podem ver mais que o EQ do Jayce tem acertado a N foi a única que entendeu ela guardou os cooldowns dela pra tentar parar o follow então essa fight aqui foi providencial se não fosse pra essa fight provavelmente o fluxo não voltaria pra partida do jeito que voltou porque era um momento que o último adversário tinha paro então eu acredito que dava pra fazer o Drake dava pra setar melhor esse Drake essa era a primeira coisa e caso você quisesse fazer o Drake só recuar e fightar melhor então eu entendo esse caráter explosivo por parte da Liberty mas eles tem que ter um pouco mais de cuidado enquanto eles escolhem as fights virou um momento estranho o jogo daqui pra frente fica muito esquisito o Kiara ele tá perdido acaba morrendo então eles perderam totalmente o foco no jogo já o Fluxo tá de parabéns tá embalando umas ótimas vitórias o Turton tá fazendo um ótimo trabalho os meninos tão jogando muito bem especialmente o House que tá sendo o MVP desse time do Fluxo então uma ótima jogada e agora quadro novo ah quadro novo vamos começar com Arma Secreta cara como me sinto bem trazer esses quadros novos me sinto super feliz eu adoro meu trabalho de todas as formas então Arma Secreta uma brincadeira aí com o Zach é um pique que eu acho que foi muito decisivo não só esse final de semana mas especificamente na mão de algum jogador eu poderia sim comentar o Arma Secreta com a Anne e e e e o Amumu mas como eles não foram tão bem Arma Secreta aqui fica nas mãos do Olaf Top rapaziada isso é algo que tá aparecendo em outras ligas sim mas o Olaf Top especialmente o Olaf do FNB foi sensacional eu tô aqui com o do robô mas eu queria eu queria dar uma ênfase maior no do FNB que tá aqui mas os dois os dois venceram o do FNB parece que ele tava virado no Jiraya pra não falar outra coisa que pique poderoso tá e não só a gente tá vendo o FNB mas confiante dessa metade de campeonato pra frente então virou o turno e virou o FNB também mas cara muita confiança como um time parece que especificamente aqui no caso da FURIA a entrada do IU foi muito muito melhor então um exemplo aqui uma jogada que esse pique de Olaf se paga né não teve jogadas também nas fights e tal mas ele já tava 3-0-2 nesse momento aqui você vê que o cara tava muito confiante ele literalmente deletou o ZZK lembrando que ele também solou o ZZK no top no começo da partida então esse é um pique que de novo não é um pique comum da top laner é um pique que vem dessa nova leva com o Olaf reworkado não são todos os top laners que jogam com esse pique e óbvio é um pique que é hit or miss você pode se você entrar numa fight errado você pode acabar perdendo o jogo pro seu time a equipe da FURIA também trouxe esse Varus ADC que é algo que o Ail traz trazendo bastante pique diferenciado a FURIA agora torna-se uma contenda e mostra que está viva nessa luta o Envis de N de novo a FURIA ela me agrada bastante nesse segundo turno obviamente que a gente sabe que a FURIA ela vem bem no segundo turno no primeiro turno segundo turno e tem uma tendência a em playoff não aparecer tanto será que esse vai ser o caso? a gente vai descobrir aí nas próximas rodadas mas pelo menos nessa rodada a FURIA foi super bem um pouco emocionada aí no final mas ainda assim super bem e o quadro mais divertido de todos ah esse aqui eu tive que eu tive que fazer né acontece né gente maravilhoso perdendo pra loja eu tenho eu tenho outros quadros novos tá eu tô guardando aqui na minha manga mas o perdendo pra loja é sensacional repararam que tem o famoso Shopkeeper Leôncio ali aparecendo maravilhoso eu adorei adorei o Parze que é o artista que fez tá de parabéns no perdendo pra loja eu vou apontar algum erro de build alguma situação de jogo que eu acho que os jogadores só esqueceram desligaram o cérebro deles por alguma coisa nas builds e isso atrapalhou bastante a partida nesse caso aqui o tema desse perdendo pra loja do primeiro é a falta de corta cura da Laude rapaziada eu não sei se foi falado na transmissão eu não tenho certeza que eu tava no supermercado nessa hora aqui assistindo no celular mas cara presta atenção você está contra Renekton Lacoste gigante de hemodrenário ele já cura no QD ele cura no hemodrenário Gragas que cura com a passiva Silas que cura absurdos com o W Nami que cura BT do Lúcia cadê os corta cura Jack Schock querendo ou não cura também cadê o corta cura da equipe da Laude aos 42 minutos gente corta cura 800 gold agora e você já corta tudo que você precisa onde está onde está o corta cura da Laude aí você fala pô mas vai que eles não tinham gold gente não vai ter gold então vamos lá no caso específico de quem poderia fazer o Cells poderia fazer se ele quisesse fazer só a bolinha do corta cura já está incrível o Croc obviamente poderia fazer e deveria fazer interessante para ele e principalmente o Tim deveria fazer porque é muito barato e muito fácil para o AD então quanto que eles de verdade conseguem acesso ao corta cura aí exatamente nesse momento aos 42 minutos o Tim compra um corta cura coincidentemente eles lutam uma fight e ganhou e ganhou o jogo depois eu não falei cara eu não poderia ser mais feliz estreando um quadro do que desse jeito aqui tipo literalmente o cara comprou o corta cura e ganhou o jogo é lógico gente não foi só por causa disso tá não foi só por causa disso o Renek também entrou que eu mostrei e tal o Renek entrou aqui o Round jogou muito bem mas assim e o corta cura estava ali na hora certa estava foi um power spike não dá para negar agride agride não tem como negar rapaziada foi na hora certa mas brincadeiras a parte vendendo para a loja vai ser um quadro que eu infelizmente vou ter que mostrar muito aqui porque o pessoal na minha opinião comete alguns erros de build recorrentes e lógico depois se algum deles tiver jogador ou equipe quiser discordar só ir na minha DM me explicar eu fiz esse item ou não fiz nesse caso específico acho que esse corta cura que é injustificável aí vocês podem tentar quem sabe bom rapaziada agora a gente vai mostrar os palpites a gente vai falar um pouco do que eu acho que vai acontecer na rodada de amanhã que é a rodada 12 então vamos lá também temos câmera aqui agora a gente tem cá em tudo foi uma chatice de organizar isso mas valeu a pena o quadro ficou melhor então aqui talvez não esteja tudo atualizado tá rapaziada ah hoje atualizaram bom trabalho pessoal do low pitch mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ai que difícil esse campeonato eu juro pra vocês o CBLOL rapaziada ele tá muito difícil de dar prediction do que vai acontecer o pessoal aí que posta em twitter e tal tendo muita dificuldade porque tá tudo muito aberto só vou dar mais um zoom aqui pra ficar sensacional aqui ficou bom só você conseguiu pro lado então vamos lá fluxo contra a loud cara baseado em tudo que aconteceu e tudo que foi mostrado não tem nem dúvida de que provavelmente quem vai vencer o amarelo ficou horrível hein provavelmente quem vence aí é fluxo não tem essa aqui não tem não tem o que fazer lbr e fúria que eu acho que vai dar liberty vai ser um jogão tá esse jogo aqui eu vou colocar uma estrelinha porque ele é um jogo esses dois jogos aqui são jogões jogos difíceis de nível parecido mas acho que dá fluxo a fluxo tá um pouco melhor em momento do que a loud e a liberty deixa eu melhorar esse vídeo fluxo e liberty são melhores red e pen esse é difícil hein esse é difícil acho que eu vou de red acho que eu vou de red a pen já ganhou muito né não é falando sério eu achei que a red foi bem hoje independente porque ele tava jogando contra o melhor time do campeonato possivelmente e especificamente no caso da pen eu acho que a existência do do titã é algo que faz ficar mais pau a pau e o ball ele joga o mesmo método do eiser só que ele tá jogando tão bem quanto se não é melhor que o eiser acho que vai dar red lose vks meu deus esse aqui eu não vou opinar esse é o jogo que eu não vou opinar porque se eu opinar vocês vão me achar maluco então é melhor não opinar não opina esse jogo porque vou explicar porque eu não vou opinar esse jogo eu vou explicar porque eu não vou opinar esse jogo já já e cabum INTZ provavelmente vai dar ai cabum INTZ meu deus deixa eu pensar INTZ acho que ele é INTZ se 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 conseguir achar a pull dele pera deixa eu pensar não da cabum baseado no que eles jogaram hoje da cabum eu pensei um pouco é que o o core é meio é meio esquisito mas não da cabum tá vamos lá porque que esse jogo aqui é tão complicado de opinar o jogo de lose e vks se a gente for olhar a pontuação agora como tá o campeonato inclusive a gente tem um campeonato de espelhamento perfeito agora tá 9292 47 7474 65 56 56 56 65 56 a gente tem um campeonato que tá espelhado perfeito deve ter um nome pra isso só que eu não sei como é que é o nome disso então vamos lá obviamente que se você pega a tabela e vê Los Grandes contra a Vivo Cage você olha aqui e fala obviamente que a Los Grandes é favoritíssimo não tem nem o que fazer né então só que a Vivo Cage tá numa situação no mínimo peculiar porque essa é a décima primeira rodada então se você fizer a conta aqui quantos jogos ela tem cada semana são 2 então aqui você tem 2 vezes 6 vai ter 6 né 2 vezes 3 6 7 jogos então a Vivo Cage tem 7 jogos pela frente quantas vitórias a Vivo Cage precisa pra classificar fala pra mim quantas vitórias que eles precisam pra classificar uma média de 7 eles tinham de 9 pontos mais ou menos no mínimo 8 ou 9 né dá pra classificar com 8 mas é difícil geralmente se a Belov você classifica com 8 9 ou 10 mas isso aqui é o ideal que você quer ficar então a Leã é o jogo da morte real da Vivo Cage e eu vou falar um bagulho pra vocês já diria o Varos tem homem que não tem nada a perder então assim pra Los Grandes esse é mais um jogo da tabela pra Vivo Cage esse pode ser o último jogo do campeonato porque depois disso aqui mano se der errado amanhã acabou a chance de passar eles tem que ganhar os próximos 6 jogos e tipo talvez classificar com 6 se eles perdem amanhã pra Los Grandes eles talvez classifiquem com 8 se tiver uma uma conjuntura de resultados então eles não podem se dar ao luxo de perder a partir de agora todo jogo é jogo da morte pra Cage ou da vida né mas a gente fala que é mais da morte porque eles vão ter que passar por isso por várias semanas então se você quer ir na razão obviamente a Los vence contra Vivo Cage mas isso está olhando só os nomes e a tabela e o CBLO é muito mais que isso tem um emocional muito grande porque esses caras vão jogar muito sangue nos olhos e isso não é uma questão o cara falou o cara chama filmes desenhos séries ele falou que é pagar de coach técnico primeiro que técnico em inglês é coach começo de conversa segundo que eu estou falando uma coisa de vivência esses times que estão contra a parede eles são muito perigosos em qualquer esporte porque de novo esse é um jogo que vale muito pra Vivo Cage eu sinceramente não mexeria com esse jogo em questão de palpite provavelmente a Los Grandes é a favorita bom rapaziada é isso eu espero que vocês tenham gostado do análise de novo a gente está trazendo coisas novas melhorando câmera melhorando luz melhorando conteúdo melhorando layout então se você está curtindo deixe seu like se inscreva no canal deixe seu comentário eu de coração gosto do que eu faço eu gosto muito de League of Legends de jogar de acompanhar de ensinar e de crescer junto com o jogo fico muito feliz vocês estão me acompanhando nessa jornada e amanhã a gente vai ter a 12ª semana 12ª rodada do CBLOL na sexta semana de amanhã a gente vai ter o Academy que eu fiquei devendo belezinha muito obrigado a todo mundo que acompanhou espero que vocês tenham gostado tchau so 믿 знando tchau tchau Obrigado.